Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que desabagado nesse canal. E galera, muito obrigado pelos 1.900 inscritos, pra mim é uma vitória muito grande, são 2 anos de batalha. Mais uma vez, muito obrigado. Eu já tô preparando um vídeo especial para 2.000 inscritos, um vídeo legalzinho, um vídeo muito legal, legal, legalzinho. E mais uma vez, muito obrigado, vamos direto para o assunto que é melhorar o efeito zoom. Esse vídeo não é um tutorial ensinando a fazer, mas eu já fiz um vídeo desse e o link, como sempre, está na descrição se você quiser aprender a fazer o efeito e ainda não sabe, aí depois você volta aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar a melhorar ele. Então, eu lembro, a primeira vez que eu vi um efeito zoom foi num vídeo do Match Como, também nos vídeos do Sam Coder e nos vídeos do Taylor Cut Films. O link do canal deles está na descrição, se você ainda não conhece, vale a pena conferir, porque os caras usam uns efeitos assim, uma coisa bem lapidada, uma coisa bem feita. E depois de começar a assistir, cara, eu pirei, fiquei duro, ele falou, tem que fazer um vídeo assim. E tinha um amigo meu que queria que eu fizesse um vídeo de malhação, então eu falei, bro, fechou, não vamos fazer o seu vídeo de malhação, vamos colocar uns efeitos muito loucos. E eu combinei com ele e eu voltei para casa e eu já comecei a planejar os movimentos das câmeras, o que eu ia fazer e tudo mais. E eu fui para o lado de fora, eu levei minha esposa, a câmera, o drone, e eu comecei a fazer os testes dos movimentos da câmera junto com os efeitos, para ver como que ia ficar. Então, depois eu fui lá com ele na academia, gravei o vídeo, e a parte do zoom, que foi uma parte assim, que tinha movimento de câmera emendada no zoom, ficou assim. E esse foi o único vídeo que eu tinha planejado usar efeitos. Depois desse vídeo eu usei efeitos, mas nada planejado, então nada que ficou legal. Porque quando você pega uma câmera sem movimento e joga o zoom, não fica a mesma coisa. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de usar o efeito zoom sem movimento, que ficaria assim. E agora eu vou mostrar um exemplo de algo que eu já fiz muito, que nas minhas edições preguiçosas, acho que todos nós temos aquele vídeo que a gente faz uma edição preguiçosa, que é cortar o zoom para o drone voando ao lado contrário do zoom, que cria um efeito que parece que quando a gente está assistindo a cabeça da gente faz assim, então fica assim. E agora eu vou mostrar um exemplo das câmeras se movimentando junto com o efeito zoom. Então, se eu estiver fazendo um vlog divertido assim e quiser jogar um efeito zoom, eu jogo, certo? Não é um vídeo tão sério, não é um vídeo que tem que ficar tão bonito. Muitos vlogs eu não faço color grading, nada. Só que se eu vou fazer um trabalho com vídeo ou um casamento e eu quiser usar o efeito zoom, primeiro eu vou planejar para ficar legal, se não eu nem uso. Se for para fazer um vídeo fino e não planejar, eu nem uso porque não vai ficar legal. A não ser que eu já tenha umas imagens que vão encaixar direito, mesmo que eu não planejei. Cara, eu não planejei, mas essa imagem, essa imagem vai encaixar direito, vai dar para jogar o efeito. Não só no zoom, mas outros efeitos como o Luma Fade também tem que ser planejado, ou então tem que ter uma imagem que encaixa direito. Então se vocês estão gostando desse estilo de vídeo, deixem aí no comentário porque eu posso fazer mais. Eu posso fazer um Pro Luma Fade, como melhorar o efeito Luma Fade. E é isso aí, o vídeo de hoje é ficando por aqui. É curto, mas eu espero que vocês tenham aprendido algo legal. Até a próxima, valeu e tchau! E aí E aí E aí E aí